Olá gente, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui no nosso canal Recanto do Sabiá e nós estamos aqui em Porangaba, na cidade verde do interior paulista eu sou a Graciela Santos e é com muita alegria que eu começo mais um vídeo aqui no nosso canal nesse dia lindo, maravilhoso, ensolarado, já cedo o sol está saindo agora não são nem 7 horas da manhã e eu já posso sentir as energias e as vibrações positivas que o sol transmite pra gente o Tony já está ali no lago já cedo, aproveitando também porque quando o dia está assim, bonito, a natureza toda sorri pra gente essa semana eu tive uma semana de muitas correrias, começou a minha semana de prova na faculdade essa semana eu tive prova de anatomia humana eu acredito que eu fui bem porque eu pesquisei um pouco depois sobre as questões que tiveram e eu acredito que eu passei na prova, mas eu só vou saber só na semana que vem que eles vão passar pra gente, se alguém ficou de recuperação dessa matéria se vai precisar fazer novamente a prova, mas eu acredito que eu passei tomara que eu tenha passado, porque eu não precisava fazer de novo né e assim, eu estou me identificando bastante com essa faculdade com as matérias que estou aprendendo e eu não vejo a hora de chegar na parte da zoologia pra gente aprender sobre os animais, pra mim está significando muito porque tudo que é conhecimento, se tem uma coisa que ninguém tira da gente é conhecimento não é verdade? conhecimento é uma coisa que a gente adquire e leva pra vida toda então tudo que eu estou aprendendo lá, pra mim está sendo assim, muito gratificante, está me deixando muito feliz e eu quero de certa forma estar transmitindo pra vocês também o que eu for aprendendo lá na escola e hoje eu tenho umas coisas que eu quero estar fazendo aqui na chácara a primeira coisa que eu quero estar fazendo é colocar a caixinha dos passarinhos hoje eu vou dar uma carpida lá no local da horta pra gente já dar início no nosso trabalho da horta e eu tenho que começar cedo porque o sol já está assim já e como foi pra você, nem sete horas da manhã, né? e eu quero pedir pra vocês ficarem comigo até o final desse vídeo vamos colocar a caixinha dos passarinhos hoje eu vou colocar banana anja lima vamos colocar alcon alpiste e quirela agora nós vamos deixar a câmera aqui pra gente ver os passarinhos que vão aparecer aqui na caixinha agora nós vamos deixar a câmera aqui na caixinha e aí E agora nós vamos começar a carpinar, agora nós vamos carpir aqui a nossa horta e eu vou colocar aqui mais um acessório que eu comprei para estar me protegendo do sol, isso aqui é manguito é muito usado em prática esportiva de vôlei, isso aqui é ótimo para estar protegendo a gente do sol, além das joelheiras agora também tem o manguito que a gente que trabalha bastante tem que ter os acessórios para estar facilitando o nosso trabalho, porque tudo que tem uma coisa para estar facilitando a vida da gente, para estar protegendo dos raios solares, porque o sol ele é ótimo, ele é muito bom para a saúde, muito bom para a vida da gente, mas a gente tem que proteger também porque fica tudo cheio de manchinha, minhas luvas, então acessórios assim, segurança nunca é demais, não é verdade? Vamos começar a carpir aqui então, vamos trabalhar porque tem muito trabalho pela frente. E agora o sol já está pegando, ainda bem que eu tenho esse chapéu aqui, que me ajuda bastante, porque ele tem essa aba grande, então ele me protege bastante do sol, esse é um dos serviços mais difíceis que tem aqui na chácara, carpir não é fácil, e para fazer a horta a gente precisa estar tirando toda essa, esse mato e até grama cresceu aqui na parte da horta. Vamos lá fazer mais um pouquinho de força para terminar de carpir, esse pedaço aqui é um pedaço de 50 metros quadrados que eu estou carpindo, então é um bom é um bom pedaço de terra, não é verdade? E olha como ficou aqui, depois que eu carpi, vocês podem ver que eu tirei toda toda aquela grama, todo aquele mato, eu tirei da raiz e já dei uma mexida na terra também e eu deixei a grama aqui, porque a grama, essa grama ela serve de adubo orgânico também né, aí na semana que vem eu vou vim com Elias aqui, a gente vai mexer mais uma vez essa terra e já vamos fazer os canteiros já e misturar os adubos que a gente tem, a gente trouxe calcário, vamos colocar também esterco e dessa vez a nossa horta vai sair e a gente vai fazer uma preparação do solo, a terra daqui da chácara não é boa, é uma terra ácida e a gente vai fazer essa preparação e vamos fazer os canteiros e vamos fazer tudo certinho, porque da outra vez a gente fez aqueles canteiros com eucalipto né, só que aí eu não conseguia limpar, porque a grama e o mato crescia por baixo dos canteiros e eu não conseguia tá fazendo a limpeza, aí agora sim os eucalipto vai ficar mais fácil, vai facilitar meu trabalho e a gente vai deixar uma horta simples mesmo, que nem era antigamente, só os canteirinhos ali e as ruas, bem mais fácil pra mim tá lidando né, a gente só não pode desistir de uma coisa, a gente tem que sempre insistir e tentar mudar se alguma coisa tá errado e acertar que uma hora a gente acaba conseguindo e uma hora dá certo, na verdade, dessa vez nós vamos conseguir a nossa horta, vocês vão ver, vai ver tudo verdinho ali produzindo, pra gente ter nossa verdurinha orgânica né, porque tudo que a gente compra hoje tem muito agrotóxico e prejudicial à saúde, até o gosto é diferente de uma verdura produzida na horta, de uma verdura orgânica, por incrível que pareça, até o gosto é diferente O Elias tá limpando aqui um canal ó, que passa aqui do lado da nossa chácara, esse canal aqui do nosso vizinho e ele tá tirando toda a sujeira que tá no canal ó, é uma espécie de uma lama e tá aproveitando e colocando no buraco que tem aqui na chácara aqui é assim, é um serviço, é outro, a gente não para ó, esse canal desce daqui ó, aí vai acumulando né, aqui na canaleta e ele tá limpando ó, pra evitar também de tá enchendo de água aqui a nossa chácara, no caso de chover muito e a gente trabalhando e eles estão sempre próximos da gente, ali tá a Rubi ó, próximo de Elias Ficou assim ó, o canal, vocês podem ver que agora tá correndo naturalmente a água ó, e essa água, ela deságua aqui ó, no fundo e tudo isso aqui ó, toda essa terra que vocês estão vendo aqui acumulada ó, foi tirada daquele canal nasceram os pintinhos da Kiara, porque a Kiara tava chocando lá na chácara da minha vizinha Cida e eu tive essa surpresa maravilhosa de nascerem os pintinhos dela e a gente já trouxe eles, eles estão aqui no nosso viveiro nasceram cinco pintinhos, são a coisa mais linda, deixa eu mostrar pra vocês e olha que gracinha a Kiara com os pintinhos dela, nasceram cinco pintinhos, aqui ela chocou na casa da minha vizinha, na chácara da minha vizinha Cida e nasceram cinco pintinhos, olha que lindos Elias tá passando um hipermeabilizante ali, é um frio asfalto pra conservar a madeira, né, aqui do viveiro dos nossos bichinhos porque como molha muito essa parte de baixo, apodrece aqui tá aquela orquídea, né, que eu coloquei aqui na árvore na semana passada aqui na nossa palmeira e essa semana eu tive o privilégio de chegar aqui e ver mais orquídeas abertas aqui, deixa eu mostrar pra vocês que coisa mais linda ó, aqui é a lateral da nossa da nossa casa, nós temos o privilégio de ter aqui do lado, ó, essa planta maravilhosa que eu não sei o nome dela muito linda, né, olha isso aqui, olha que riqueza olha que maravilha que coisa mais linda aí, essa semana abriu aqui, ó tem umas olha que linda essa orquídea, ó daquela roxinha tem umas folhas das palmeiras que tá secas aqui que eu vou tirar depois que elas caem e vão ficando aqui na lateral da nossa casa, ó, vocês podem ver que aqui também tem, ó aí depois eu vou tá tirando que elas vão caindo e vão ficando aqui aí tem aqui também, ó mais duas orquídeas que abriram nessa semana e tudo foi essa semana, viu, ó olha que coisa mais linda essa orquídea olha que riqueza, gente muito linda, né e aqui, ó, do lado dela tem essa aqui toda branquinha também, ó que linda ai meu coração enche de alegria quando eu chego e vejo essas coisas na chácara, é maravilhoso a gente ver é tudo florido, tudo bonito é como que se a natureza estivesse sorrindo pra gente, sabe é assim que eu sinto quando eu chego e vejo alguma flor diferente, aberta é, quando eu vejo uma fruta produzindo é, é uma coisa que me deixa muito feliz mesmo, que me traz assim é, não consigo descrever o que eu sinto no meu coração é, pra vocês aí aqui, ó, é o nosso pé de de laranja champanhe ela ainda tá verde, ó não tá pra colher ainda não tá no ponto mas nós temos uma que tá no ponto, ó e essa daqui eu vou tirar aí eu ia fazer o doce mas não dá pra fazer o doce ainda porque só tem uma laranja olha que linda depois eu vou descascar pra vocês verem como que é essa laranja por dentro, ó só essa que tá madura no pé não temos mais laranja champanhe vamos ver se no outro pé tem porque tem outro pé ali, ó nós temos mais dois pés de laranja champanhe aqui na chácara temos um que fica aqui, ó na lateral ó, como vocês podem ver ainda tá verde temos outro aqui também, ó que fica aqui escondidinho olha o tamanho dessa laranja deixa eu pegar com a mão pra vocês verem o tamanho dela na minha mão, ó em relação a minha mão, ó ela é maior que a minha mão então elas estão todas verdes ainda então a gente vai ter que aguardar pra gente tá fazendo o doce agora uma coisa que eu posso falar pra vocês dessa laranja aqui é que ela é muito perfumada ela tem um perfume assim todo especial a gente sente o aroma dela inclusive quando a gente tá descascando ela ela tem aquele aquele perfume gostoso e não é muito ácida também daqui a pouco eu vou descascar pra vocês estarem vendo agora vamos descascar aqui, ó a nossa laranja champanhe ela tem uma casca toda perfumada inclusive é ela é conhecida como laranja champanhe porque ela tem cor de champanhe eu vou cortar pra vocês estarem vendo uma mistura de tangerina cravo com laranja bahia inclusive a casca dela é adocicada ela é conhecida também como como laranja cidra de fazer doce até a casca dela é adocicada agora vou mostrar pra vocês como que ela é olha olha aqui porque que ela é conhecida como laranja champanhe porque ela tem cor de champanhe mesmo e ela tem um sabor diferenciado também não sei descrever o sabor que ela tem lembra um pouco a mexerica muito gostosa é uma delícia o suco dela é super refrescante agora deixa eu mostrar uma coisa pra vocês olha dá uma olhada nisso aqui ó isso aqui ó é um ninho da nossa galinha tocha é angola né olha a quantidade de ovos que tem aqui ó a galinha angola não choca né a gente está deixando aqui pra ver se alguma galinha entra no choco pra estar chocando né pra nascer as angolinhas aqui na chácara olha a quantidade incrível né a natureza é perfeita e as galinhas de angola elas gostam de colocar os ovos nesses locais assim ó escondido e moita em locais que a gente nem imagina elas estão colocando os ovos delas a nossa almoço hoje eu fiz um arrozinho bem soltinho e uma lasanha deixa eu chamar eles pra almoçar e agora chegou a do almoço eu já preparei o arrozinho dele já esse aqui é um arroz que eu faço especialmente pra ele sem óleo e sem sal tá tudo mundo aqui já só grimeu é es é Ah! vai Tony Tony você gosta do seu arrozinho? você gosta? Tony fala mamãe, fala vou ficando por aqui esse foi o nosso vídeo de hoje eu gostaria de agradecer a todos vocês por chegar até aqui comigo agradecer todas as mensagens eu queria dizer que pra mim significa muito e que pra mim todos vocês são muito especiais e que eu tenho um carinho todo especial eu sinto as vezes como que eu conhecesse a cada um de vocês e eu queria aproveitar e pedir pra vocês estarem me acompanhando lá no Instagram é o arroba gracielasantos com 3s lá eu tô colocando frequentemente publicações, inclusive eu tô colocando na caixinha dos passarinhos e eu tô pensando em fazer live no Instagram também porque no Instagram é mais fácil pra tá fazendo live do que aqui no YouTube e eu queria até pedir pra vocês estarem me seguindo lá também pra mim tá começando a fazer as lives e pra mim tá aumentando meus seguidores no Instagram também pra tá me ajudando e eu ficaria muito feliz de ter vocês lá comigo e eu queria aproveitar agora esse momento e mandar um beijão pra alguns dos que deixaram o nome acedado nos comentários eu queria mandar um beijão especial pra Lídia Bonifácio de Pien, Paraná que sempre tá aqui comigo um beijão especial pra você, viu? pra Maria Ângela Antunes Feliciano da Silva de Monte Azul, Norte de Minas Gerais sempre tá aqui comigo também um beijão especial pra você pra Lenilda Costa de Laranjal, Minas Gerais que sempre tá aqui comigo muito obrigada pelo carinho, Lenilda queria mandar um beijão especial pra Creed Rock de Uberlândia que sempre tá aqui comigo também um beijão especial pra você, viu, Creed? pra Corina de BH que sempre tá aqui comigo um beijão especial pra você, Corina pra Rosa Geloni de Puan, São Paulo um beijão especial pra você também, viu, minha amiga? muito obrigada pelo carinho pra Leonor Pereira Ferreira de Freguesia do O um beijão especial pra você um beijão especial do Freguesia do O também queria mandar um beijão especial pra Marta Canoneco de São Paulo que sempre tá aqui comigo também um beijão especial pra você, Marta muito obrigada pelo carinho pra Angélica de Tocac-Cituba que sempre tá aqui comigo também um beijão especial pra você, viu, Angélica? muito obrigada pelo carinho Pra João e pro crowd de Maré, Rio de Janeiro Que sempre tá aqui comigo Um beijão especial pra vocês também Queria mandar um beijão especial pra Maria de Luz de Buda Zaites Que sempre tá aqui acompanhando meu trabalho Queria mandar um beijão especial a todos vocês Que chegaram até aqui comigo Que assistem meus vídeos Que compartilham com os amigos Que o nosso canal tá crescendo E queria aproveitar e pedir pra você que chegou até aqui E ainda não é inscrito aqui no nosso canal Recanto Sabia pra tá se inscrevendo Pra deixar aquele super like que fortalece bastante aqui o nosso trabalho Muito obrigada E até o próximo vídeo